Eu tô conseguindo, tá procurando essa mulher, tá lá do pincel, cacheta alto demais, a gema notada todinho. Tá complicado, tá ligado com essa mulher. Mas não conseguiu, viu? E nós queremos trazer pra você aqui o povo mais vivo, ao vivo no programa do Jacaré. Vem pra cá! A mulher mais magrela da televisão brasileira. Mulher Bambu! Mulher Bambu! Mulher Bambu! Mulher Bambu! Mulher Bambu! Vamos lá. 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 Vamos lá.